O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Confira a agenda deste final de semana em TAP. Sexta-feira, início do final de semana, comece com o pé direito com muita música boa e muita curtição na Planet Dance. Tudo com os melhores DJs da região, tocando as músicas mais tocadas nas pistas. Não perca! Neste sábado será realizada a TAP Day Run Kids, para as crianças de 4 a 13 anos. Evento totalmente gratuito, com corridas de 100, 200 e 400 metros. O largado ocorre a partir das 16 horas no Pontal 200, no bairro Pontal. No sindicato Baile Mato Cláudio da região, o bailão será por conta da banda Paraíso Musical. Tramas apenas 10 reais e eles 15 reais. No domingo será realizada a TAP Day Run, com corridas de 3, 5 e 10 quilômetros. Não fique de fora desta, participe! O evento será realizado pela Japura Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita!